Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Fosseca e no vídeo de hoje eu vou demonstrar 5 kits da bateria eletrônica Nagano Tech na sequência do primeiro ao quinto kit. A Tech 1, a bateria eletrônica da Nagano, ela possui 25 kits. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou gravar de 5 e 5, assim você vai ter uma noção mais precisa dos sons e timbres de cada kit. Vamos aos 5 primeiros kits. O primeiro kit é o Ash. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O segundo kit tem o nome de Tabla e ele reúne vários instrumentos de percussão, em especial da Índia. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri O terceiro kit é o kit Arena e remete um som de tambores mais graves, tambores maiores, para você tocar um rock ou até mesmo um estilo gospel, como hoje as pessoas estão tocando, com tambores bem mais graves. Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O kit número 4 tem o nome de Big Groove e também a ideia é de você ter uma bateria com tambores grandes, pratos grandes, para ter um groove mais poderoso, dependendo do rock ou até mesmo de um estilo mais pesado e as suas vertentes do rock. Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL